Estar no ar, pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir, ele será muito útil para você, e o tema de hoje é a parábola do filho pródigo. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Eu gostaria que tu percebesses que há ordem no universo. Eu gostaria que tu percebesses que todo o universo é perfeitamente organizado. Veja a existência do Sol, os planetas rodando em torno do Sol. Veja a existência das galáxias, tudo organizado. Perceba como a repetição organizada dos ciclos diários possibilita a existência da vida na Terra. Perceba como os sistemas que mantêm a vida são organizados. Chuvas, plantas produzindo oxigênio, plantas produzindo alimentos, etc. Olhe para o teu corpo físico, coração batendo de maneira organizada, batendo mais ou menos de acordo com as tuas atividades de maneira perfeita, tua respiração que te mantém vivo, acontecendo de maneira perfeita, rins que filtram o sangue de maneira perfeita, fígado que exerce inúmeras funções de maneira perfeita, etc. Quando você olha para fora de você, perceba que existe ordem. Quando você olha para dentro de você, perceba que existe ordem. E hoje, eu gostaria que você percebesse que naquilo que você não vê, também existe ordem. Estou me referindo à espiritualidade que você não vê. O mundo espiritual que você não vê é perfeitamente organizado. A vida é eterna e possui leis organizadas, que mantém tudo quanto existe. Tua vida é eterna e ela é organizada com leis perfeitas, que mantém, que a mantém. Eu gostaria que tu percebesse que a organização perfeita, que a tudo mantém, seja este tudo físico que você vê, seja este tudo espiritual que você não vê, tem características perfeitas, que são a justiça, o amor e a bondade, bem como muitas outras virtudes. Tudo o que eu disse, para que você percebesse a organização e a perfeição que existem em tudo. Eu lhe disse tudo isto, para que você perceba que Deus existe, que Deus é a causa de toda esta organização perfeita. Ora, se Deus é perfeito, e toda a organização que você vê e entende é muito boa, porque possibilita a vida de todos. Ora, se tudo é organizado, perfeito e bom, é preciso que tu também percebas que tu precisas ser organizado, perfeito e bom. Se o universo é organizado, se a natureza é organizada, se o teu corpo físico é organizado, tu, que é dono de tua própria vontade, precisas também ser organizado. Se o universo é perfeito, se a natureza é perfeita, se o teu corpo físico é perfeito, tu, que é dono de tua própria vontade, precisas também ser perfeito. Se o universo é bom, se a natureza é boa, se o teu corpo físico é bom, tu, que é dono de tua própria vontade, precisas também ser bom. Por que tu fazes coisas erradas? Sejas organizado, perfeito e bom. Por que tu fazes coisas que prejudicam a você mesmo? Sejas organizado, perfeito e bom. Por que tu fazes coisas que prejudicam outras pessoas? Sejas organizado, perfeito e bom. Se Deus é organizado, perfeito e bom. Se o universo é organizado, perfeito e bom. Se a natureza é organizada, perfeita e boa. Se teu corpo físico é organizado, perfeito e bom. Onde alguém esperaria chegar, sendo desorganizado, imperfeito e mal? Jesus nos ensina a sermos perfeitos, iguais a Deus. Jesus nos pede que nos esforcemos em ser perfeitos, iguais a Deus. O agir imperfeito é a causa de todo sofrimento humano. E Jesus nos ensina como devemos proceder para sermos perfeitos. Para que você possa ser perfeito, você precisa começar a conhecer tudo o que Jesus ensinou. Para que você possa ser perfeito, você precisa começar a estudar tudo o que Jesus ensinou. E tudo o que Jesus ensinou encontra-se no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, que deve, então, ser objeto de seu estudo. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar um recadinho. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da Rádio Mundial, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão, com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado. Vamos, agora, retornar ao tema de hoje. Se você faz várias coisas erradas, não se importando muito com o fato de que você está prejudicando a você mesmo, eu gostaria que você soubesse que Jesus te ama e quer que você seja feliz. Talvez você faça algumas ou muitas coisas erradas porque, quando era criança ou adolescente, viu pessoas fazendo essas coisas erradas de uma maneira normal, de forma que, talvez, você adquiriu esses hábitos incorretos sem refletir muito se esses atos são certos ou errados. E, então, você vem seguindo sua vida repetindo aqueles erros que viu. Mas, eu gostaria que você soubesse que Jesus te ama e veio aqui no mundo para te trazer a mensagem de que você deve começar a agir corretamente, agindo somente com justiça, amor e bondade. Talvez, você faça algumas ou muitas coisas erradas porque muitos fatos errados já ocorreram em sua vida e você acredite que não faz mais muita diferença agir certo ou errado. Mas, eu gostaria que você soubesse que Jesus te ama e veio aqui no mundo para te trazer a mensagem de que você deve começar a agir corretamente, agindo somente com justiça, amor e bondade. Talvez, você faça algumas ou muitas coisas erradas porque já fez coisas erradas no passado e acredite que não tem mais conserto. Mas, eu gostaria que você soubesse que Jesus te ama e veio aqui no mundo para te trazer a mensagem de que você deve começar a agir corretamente, agindo somente com justiça, amor e bondade. Talvez, você faça algumas ou muitas coisas erradas porque acredita que você não é importante ou não tem valor. Mas, eu gostaria que você soubesse que Jesus te ama e veio aqui no mundo para te trazer a mensagem de que você deve começar a agir corretamente, agindo somente com justiça, amor e bondade. Talvez, você faça algumas ou muitas coisas erradas porque acredita que nada é importante e que você não tem nada a perder. Mas, eu gostaria que você soubesse que Jesus te ama e veio aqui no mundo para te trazer a mensagem de que você deve começar a agir corretamente, agindo somente com justiça, amor e bondade. Eu quero que você tome consciência hoje que você não deve prejudicar a você mesmo. Eu quero que você tome consciência hoje que você não deve repetir os atos errados que viu quando era jovem. Eu quero que você tome consciência hoje que as coisas erradas que aconteceram no seu passado foram escolhidas por Deus para você passar para que tu aprendesses grande sabedoria porque as lições mais difíceis somente ocorrem para grandes homens e para grandes mulheres. eu quero que você tome consciência hoje que tudo o que já ocorreu de ruim no seu passado tem um conserto que Deus sabe como fazer porque para Deus nada é impossível. Eu quero que você tome consciência hoje que você é muito importante e tem muito valor para Deus. Eu quero que você tome consciência hoje que tudo é importante e que você tem muito a perder sim porque você é muito valioso para Deus você é uma joia preciosa para Deus porque nada deixará Deus mais feliz do que a tua salvação. Deus está de braços abertos para te receber como seu filho que você é e eu te asseguro que nada é mais importante para Deus do que o teu arrependimento e a tua volta para os braços de Deus que está pronto para te receber te consolar e te cobrir de bênçãos. Eu quero que você saiba que Jesus te ama e veio aqui no mundo para te trazer a mensagem de que você deve começar a agir corretamente agindo somente com justiça amor e bondade. Veja agora a parábola do filho pródigo que Jesus nos apresenta na Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas 15 nos versículos 11 a 32. E disse um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai pai dá-me a parte dos bens que me pertence e ele repartiu por eles a fazenda e poucos dias depois o filho mais novo ajuntando tudo partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente e havendo ele gastado tudo houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada e tornando em si disse quantos jornaleiros de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome levantar-me ei e irei ter com meu pai e dir-lhe ei pai pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho já não sou digno de ser chamado teu filho faz-me como um dos teus jornaleiros e levantando-se foi para seu pai e quando ainda estava longe viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou e o filho lhe disse pai pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos trazei depressa a melhor roupa e vestílio e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés mas o pai disse aos seus servos trazei depressa a melhor roupa e vestílio e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés e trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremos-nos porque este meu filho estava morto e reviveu tinha-se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se porque este meu filho estava morto e reviveu tinha-se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se e o seu filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto de casa ouviu a música e as danças e chamando um dos servos perguntou-lhe que era aquilo e ele lhe disse veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo mas ele se indignou e não queria entrar e saindo o pai instava com ele e saindo o pai instava com ele mas respondendo ele disse ao pai eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos vindo porém este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes mataste-lhe o bezerro cevado ele lhe disse filho tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas mas era justo alegrar-mo-nos e folgar-mos porque este teu irmão estava morto e reviveu e tinha se perdido e achou-se mas era justo alegrar-mo-nos e folgar-mos porque este teu irmão estava morto e reviveu e tinha se perdido e achou-se e veja o que Jesus também diz na Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas 15 no versículo 7 Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende Mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento Eu gostaria de te recomendar que, a partir de hoje, você adote um novo hábito em sua vida Ler a Bíblia Sagrada Faça assim, comece lendo primeiro o Novo Testamento da Bíblia Onde estão os ensinamentos de Jesus Pois muitos ensinamentos de Jesus aperfeiçoaram, superaram e modificaram alguns preceitos do Antigo Testamento Após ler e entender o Novo Testamento, leia então o Antigo Testamento da Bíblia Após ler o Antigo Testamento, volte a reler o Novo Testamento da Bíblia Então, leia pelo menos alguns versículos da Bíblia todos os dias, até o fim de tua vida Na internet, há versões da Bíblia Sagrada grátis, em formato PDF, e você pode ler no seu celular grátis Ou, se preferir, compre uma Bíblia Sagrada em papel, com letras gigantes que facilitam e convidam a leitura, por um preço popular muito acessível Estamos próximos do final do programa, e eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna Vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7, aos domingos, às 20 horas Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Mundial www.radiomundial.com.br Quero te lembrar que tenho, eu, Nilson Antônio Brenna Tenho o meu canal no Youtube, chamado Nilson Brenna Onde falo sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Todos os meus programas, aqui da Rádio Mundial, estão lá em meu canal do Youtube, Nilson Brenna Este meu canal do Youtube, Nilson Brenna Traz para você, uma coleção de vídeos, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Que é uma joia preciosa Eu não tenho como te dizer, qual vídeo é melhor que o outro Todos são muito bons, todos são muito importantes Sempre falando de novos temas para você, sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Visite o meu canal do Youtube, Nilson Brenna, 24 horas por dia E assista grátis, todos os meus vídeos, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Assista no seu celular, no seu tablet, no seu computador Ou na sua televisão, com acesso ao Youtube, meu canal do Youtube, chama-se Nilson Brenna Muito obrigado Jesus traz para você A mensagem de que você deve amar a Deus sobre todas as coisas E amar ao teu próximo como a ti mesmo A coisa mais importante que você pode ter para você Que Jesus te traz É que você precisa começar a se corrigir Guardar os mandamentos de Jesus Guardar os mandamentos de Deus E começar a ser justo, correto e bom A coisa mais importante que tu podes fazer em tua vida Realmente é perceberes que precisas parar de fazer qualquer coisa errada Desde a menor coisa errada As médias, até as maiores, tudo Você precisa começar a agir corretamente Esta é a mensagem principal que Jesus te traz Para que você possa entrar no reino de Deus Jesus quer que você faça duas coisas Amar a Deus sobre todas as coisas E amar a teu próximo como a ti mesmo Abandone os teus erros Comece a agir corretamente Para que você possa ter salvação Para que a tua alma possa te salvar E para que você possa gozar da felicidade eterna no reino de Deus Vou encerrar o programa Te deixando três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem Preste atenção Jesus te ama muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acabou de ouvir pela Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações de Jesus Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro A produção e a divulgação destes meus vídeos Apresenta um custo monetário A doação que esteja ao seu alcance Será muito importante Para que um número maior de pessoas Possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia Através destes meus vídeos Você pode ser um mantenedor Da produção e divulgação destes meus vídeos Bem como de outras atividades que eu realizo Como palestras grátis Como palestras grátis em diversas instituições Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades Depositando a quantia que estiver ao seu alcance Na conta que você vê na tela Se você puder depositar apenas um real Será muito importante Para que estes trabalhos possam continuar Assim, deposite qualquer valor Na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brenna Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis E você pode me solicitar Para proferir uma palestra ao vivo Em sua empresa, clube, associação, sindicato Uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc Eu apresento palestras grátis Sobre Jesus e a Bíblia sagrada Chuva ácida e os seus efeitos Efeito estufa Aquecimento da terra e mudanças climáticas Como parar de fumar Como parar de fumar Palestra grátis Doenças sexualmente transmissíveis Saúde e qualidade de vida, etc Você também pode escolher Entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet Ou, se desejar Sugerir um novo tema E eu verificarei a possibilidade De criar uma palestra Sobre o assunto que você necessita Caso deseje uma palestra grátis Por favor, envie um e-mail para Nilson.a.brena.gmail.com Informando Primeiro, o nome da instituição Segundo, o endereço onde a palestra será proferida Terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão a palestra E quarto, o tema desejado Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita Para o grupo de pessoas que você deseja Aguardo o seu e-mail Muito obrigado Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Sou autor de livros E alguns de meus livros Estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro Nem perder tempo de forma alguma Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar na imagem do livro escolhido Para fazer o download da obra Em formato PDF E ler o livro completo Em seu smartphone Tablet Computador Etc Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Meus livros Em formato eletrônico e-book Para você ler No seu smartphone Tablet Computador Etc Também estão à venda Nas melhores livrarias Como Livraria Saraiva Livraria Cultura Livraria Cultura Cobo Amazon E outras Por um preço muito pequeno Acesse agora mesmo O site da livraria E procure por meu nome Nilson Antônio Brenna E você encontrará Meus e-books Por um preço excelente Obrigado Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Sou autor do livro Câncer Sugestões de pesquisas científicas Para a sua cura Onde apresento 72 sugestões De pesquisas científicas A serem desenvolvidas em laboratório Para se encontrar A cura do câncer É um livro Destinado a médicos Biólogos Químicos Etc Enfim A todo cientista Que esteja trabalhando Para encontrar A cura do câncer E que tenha Um laboratório A sua mão Para desenvolver As pesquisas Sugeridas na obra Na última sugestão Do livro Eu apresento Uma possibilidade Muito promissora De cura Com o uso Do limão Ou com o ato De perdoar Onde eu teria Um possível Resultado positivo Mas que não apresenta Ainda Nenhuma comprovação Científica E precisa De estudo E pesquisa Para verificação Este livro Já está Na quinta edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Sou autor Do livro Como parar De fumar Dois métodos Para abandonar O cigarro Onde apresento Dois métodos Sistematizados Para o abandono Do cigarro Nesta obra Também falo Da ajuda Que a brócolis Pode oferecer Recuperando O pulmão Do fumante Apresentando Estudos Científicos Que comprovam Que a brócolis Pode reverter O forte Estresse Oxidativo Dos pulmões Lesados Atuando De maneira Surpreendente Na reversão Da oxidação Pulmonar Onde os corticoides Não obtêm Uma boa resposta Ou seja A brócolis Parece revelar-se Como uma possível Solução Para a DPOC Doença pulmonar Obstrutiva crônica Mais conhecida Como enfisema Que é a doença Do fumante Para a qual A medicina Atual Ainda não Dispõe De cura E os tratamentos Existentes São bastante Insuficientes Até mesmo Para aliviar Os sintomas Este livro Já está Na quinta edição Revista E ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor Do livro A chuva ácida E os seus efeitos Sobre as florestas Através desta obra Você conhecerá Os fundamentos Da química De ácidos E bases Entenderá Como a chuva ácida Se forma E conhecerá Seus malefícios À floresta Este livro Também fala Dos males Da chuva ácida À saúde humana A obra Trata ainda Do grave problema Do efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Este livro Está em sua Segunda edição Revista E ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor Do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Traz explicações Sobre a Santíssima Trindade Buscando a compreensão Do significado Do pai Do filho E do Espírito Santo A obra fala De uma possível Relação Da astrologia Com a Santíssima Trindade É apresentada A relação De cada um Dos doze signos Astrológicos Com seu respectivo Aspecto Da Santíssima Trindade O livro Oferece Valiosos Conhecimentos Necessários À formação Do caráter Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Estou presente Nas redes sociais Como Facebook Youtube E outras Onde apresento Palestras Completas Em vídeos Fazendo reflexões Sobre os ensinamentos De Jesus E passagens Da Bíblia Palestras Sobre saúde E qualidade De vida Educação E meio ambiente Palestras Sobre sistema Operacional Linux E muitos Outros temas Inscreva-se Nas minhas Redes sociais Muito obrigado Coloque grátis Um lindo papel de parede Em seu celular Visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular Ponto html Sem precisar preencher cadastro Sem perder tempo Apenas tocando No papel de parede desejado Salvando a imagem No seu celular E a definindo Como papel de parede Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular Ponto html E coloque grátis Em seu celular Um lindo papel de parede Preparado por mim Nilson Antônio Brena Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular Ponto html Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo. E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Google+, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts. Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail, através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem. Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Mais uma vez, meu muito obrigado! E aí 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 Obrigado.